Olá, eu sou o Herbert Bianchi, sou videomaker, tenho 10 anos no meio do audiovisual e eu quero mandar um grande abraço para o produtor e diretor de cinema, Carlos Dias. Ora, ele tem uma revista aqui muito legal, chamada O Mundo do Cinema. Então acompanhe, viu? São matérias interessantíssimas, coisas relacionadas ao cinema, matérias em geral, muita coisa do meio artístico. Então, Carlos, parabéns para você, viu? E todo o sucesso do mundo, meu amigo. E tamo junto, viu? Eu quero mandar um grande abraço para a querida e talentosa cantora, Virginia Abubi, a afiliada do Beto Carreiro. Virginia, todo sucesso para você, viu? Virginia, todo sucesso para você.